Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no meu canal Acho que esse é o último episódio 17 de sobrevivência Eu ia falar que esse é o último episódio que a série Ai que burro Mas bom, hoje eu vou tentar conseguir uma sala de estancamento Que é o que ainda tá faltando aqui na nossa meio que uma fila assim Que é mesmo até quase que uma cicada Legal Ai então eu vou colocar meio que Vou colocar esses... Pra não ter açúcar e pra não estar mais quente Mas pro futuro eu vou fazer uma francação de cana de açúcar pra cá E nunca resto a francação de trigo também galera Mas bom, o assunto se fosse o que eu quero é fazer Mesmo uma sala de encantamento, sabe? Primeiro eu vou fazer o livro galera Antes disso eu quero ver uma coisa que eu tenho aqui que eu preciso que é couro Mas as couro infelizmente eu cansei galera Eu vou acabar indo pra trás de faca galera Mas antes disso, se você gosta dessa série deixe seu like tá? Se esse vídeo quer um feedback bom Eu posso trazer uma live stream sobre a defência Mas pra isso eu preciso de um apoio de vocês Eu vou mentir naquela floresca lá que eu caranco que lá tem a faca Achei faca galera Bom, ok É muito legal O que é que é que é que é melhor Eu vou deixar esse vídeo Eu também vou matar o Pelinho, porém eu não comprei o Sanky e o Pelinho atirando um momento, mas eu preciso matar os Corks aproveitando só para não ficar meio que sem comida lá. Se eu tivesse que ir igual aqui, eu só meio que levar para essas placas e ovelhas lá para casa, gente. Espera ai, nossa, eu acho que esse número de couro é necessário para fazer o livro. Aquela cor que vocês estavam fazendo, eu tenho que ver se vocês faltam a continuar com ela, tá? E vocês parou a construção que ela faz algum sexo ódio. E aí 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 Ah, não precisava não Ah, precisava sim vocês falam que tem que dar ideia o que eu pôr no mapa,sente ai eu vou aclarar quais materiais que estão aqui até que se reserva eu vou fazer uma sala porque eu acho que provavelmente vamos ter que ir atrás de madeira antes disso eu vou pegar bastante pregulho porém que eu saquei um aqui mas eu vou pegar mais naquela cavernão que era nossa antiga causa no início com a série porque como assim se não tá mais tanto eu vou usando com uma outra mina só para não nascer mob aqui e aí 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 Tiramos o ferro, mas são um pouco de sate de ferro apagando o momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. essa casa é aquele que construiu a mansão moderna coisa só casa moderna coisa não me lembro tá mas é aquele aí o que eu quero fazer é uma sala de baús transferir esses baús e conseguir uma nova casa para a gente e me tem muito resta galera Eu posso esconder o painel de fico. Então é o seguinte, painel de fico azul. Como aqui eu quero usar para subir galera. Essa parte aqui não vai ter só nela, aliás vai ter. É aqui que eu quero pôr. Eu fui focando no lugar errado. Vai só para casa nova galera. Não sei se vou pegar com a internet também. Ou se eu vou construir na cabeça. Se eu construir na cabeça galera. Aí vai demorar cair alguns episódios para ela ficar pronta. Vai ficar cá. Vai. 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 E essas duas que sobraram. O foco aqui. Vai. 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 só que eu só queria aqui construir alguma coisa, tipo uma muralha mas depois que essa feitida de certinho outro eu vou ver se vem com a cirra rápido pra ficar um fim nisso, tá? mas enfim, bora focar aqui a trabalhar Gugu quem importa, tu quer tá todo um ganko aqui Tchau Tchau, tchau. 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 Eu acho que agora eu vou invencível, galera. Olhem, foi invencível. Ponto. Pelo menos essa sala de encantamentos que a inaugurada. Se vocês puderem me dar ideias com o que eu construir aqui no mapa, muito obrigado, tá? Porque o que eu só pretendo é minha ideia de construir uma nova casa, talvez aconteça isso. Eu vou até pesquisar das ideias, cara, na internet de ideias escasas para construir, tá? Aí que tem tempo aí, eu só construo a sala de baús, cara. Que eu nem sei aonde vai ficar. Provavelmente, galera. Eu posso até planar essa parte aqui. Ou... Expandir o po... Expandir o po... O que eu ia falando? Eu posso justamente expandir a rede da era. Tipo, tirar um pouco desse morro e construir pra cá, tá? Passar de baús e plant... Esse rio aqui é esse lado, eu não vou campar, tá? Mas aí eu posso construir pra cá, tá? Eu pentei que aqui eu posso tirar a maioria dessas árvores, tá? O que é que eu pensei, galera? Nessa parte aqui, construir alguma coisa, tá? O que é que eu pensei em assar um lago bem grande e construir uma... Tipo, uma casa de pesca, tá? Mas isso eu posso pensar mais pra frente, tá? Que podem ir até as montanhas. Eu pensei até explorar por lá. Que até se você escopar, eu posso até fazer uma livestream pra ser explorando com uma... Tá? Merda. Mas não é isso. Se você curtir muito esse episódio, deixe seu like. Se você quer não for inscrito, eu peço que me dê uma força aí se inscrevendo, tá? Porque eu quero que você ca... Porque eu quero que você ca... Que é um mil te inscritos antes que esse ano, antes que esse meu infinte acabar, tá? Antes que você se quer rar pirata pra com esse meu infinte um, tá? Então é isso. Falou e fui. Falou e fui.